Duarte Nunes, o assunto relaciona-se com o presidente de Fulangne, candidato a trabalhadora de Timoron Ida, que não se considera o sistema familiarizado e o processo de teste físico. Duarte explica que o parlamento de Simona Keisha Barak se o trabalhador de Sira não se considera o sistema familiarizado. Então, o resultado é que está com o malo. Também o representante do povo Nessuzere para o futuro funcionar o SEFOPE. Mas o teste físico é que o trabalho funcionar o SEFOPE. Não é o valor justo? Bom, eu tenho que investigar. Se a Keisha Neto, a inspetora e o governo, o governo, eu lembro que a inspetora vai investigar e para a próxima, muda-se o sistema. Se é o sistema físico, como a casa ali, então tem que fazer os companheiros que precisam, precisam de uma área física. Se ela precisa, não sei o que tem que ir agora. Depende, depende de demanda. Ainda não, não sei o que é o russo. E estamos, o valor é o EMA, mas tem que ajustar. EMA, não sei o que é, sacrifica, prepara, rala o teste, rala o teste, lia o teste. Mas depois, vale o latêro, de repente, arrancate. Não sei o que é. Se não acontece, não sei o que aconteceu. E o inspetor-geral, o Bukató, investiga toda a situação. O deputado PD Mariano Asanama e Sabino Mós consideram teste físico para o trabalhador se iranê. Há nesse tempo o teste, ato sem militar. O deputado é o deputado para o deputado, para o deputado, para o deputado, para o deputado e depois para o deputado, para o deputado, para o deputado, para o deputado, para o deputado Senhorito Mós consideram se iranê. Nós precisamos do deputado para o deputado, para o deputado, para o deputado. Cabe-se que é importante ser uma ideia importante a inglês, a mentalidade, a disciplina. A disciplina vai ser uma forma de duradoura para deputado, porque a gente tem que mudar O governo é um dever para criar campos de serviço. O governo é um dever para criar campos de serviço. O governo é um dever para governar o direito da União. O governo é um dever para criar campos de serviço. O governo é um dever para criar campos de serviço.